Você sabe o que é pré-ciência? A pré-ciência é uma capacidade que somente o Deus Todo-Poderoso tem. Então, nada que somente Deus tem é mero. Concordo. Concordo plenamente. Só que ele não é só pré-ciente, né? As escrituras revelam que... Outros atributos incomunicáveis, entendeu? Mas quem diz que ele é pré-ciente não nega o resto. Então, quer dizer, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo só porque Deus sabe que ele foi morto ou de fato ele foi morto dentro de um designio? Porque a Bíblia fala dos designios de Deus. A Bíblia fala que os designios de Deus não podem ser frustrados. Não é Jó que vai dizer que os seus planos não podem ser frustrados? Lá no Salmo 33, vai dizer que ele anula os designios das nações porque o que prevalece é o designio dele e a vontade dele se cumpre. Então, o que acontece? A pré-ciência de fato resolve? O Cordeiro foi morto só porque Deus sabia que ele foi morto? Ou esse verbo ali, o senhor, o pastor César, talvez entende mais de grego do que eu, aquele verbo ali permite que nós olhemos só com pré-ciência, o verbo do passado, do morto. O outro ponto aqui, Jesus então se torna um plano B na história. Por quê? Porque a queda poderia não acontecer, a queda não está ordenada dentro dos designios de Deus, apenas para argumentos. O conceito de pré-ciência no arminianismo, ele é a pré-ciência simples. Porque Deus sabe tudo o que vai acontecer amanhã, mesmo antes que aconteça. Por quê? Pelo simples fato dele não ser temporal. Deus é um ser atemporal. Ele não está dentro dessa cadeia cronológica, de espaço e tempo. Então, tudo para Deus é agora, ele já sabe tudo o que acontece, e a gente tem dificuldade, aí sim, lidar exaustivamente, entender esses atributos de Deus. Agora, eu gosto do conceito de pré-ciência exaustiva, que é Deus levando em conta todas as ações livres do homem. E eu acho que esse conceito de pré-ciência exaustiva, ele enrobustece o conceito de soberania. Porque Deus, soberanamente, ele é capaz, ele é capaz de criar um ser que é realmente livre, verdadeiramente livre, e ele conhece todas as possibilidades e ações desse ser. E ele, conhecendo, aí sim, o conceito de pré-ciência volta a um conceito simples, ele conhecendo antecipadamente, ele providencia a salvação. Deus poderia não ter criado nada. E estaria tudo certo, não estaríamos nem aqui discutindo, porque também nem existiríamos. Então, assim, Deus é um ser completo, absolutamente completo. Agora, quando ele decide criar, Deus já sabe que a queda vai acontecer, mas ele assume as responsabilidades, eu entendo assim, não culpabilidade, mas responsabilidade. Por que ele assume a responsabilidade? Porque ele se encarna. É o Deus encarnado agora.